Fala pro seu vãozinho que tá do seu lado assim, a tampa da chaleira vai explodir. Lá em cima, lá em cima. Deus, meu, chamei ele de pai. Pai, meu, amor, meu, tudo, razão. Pai, meu, nome dele, Deus, meu. Pai, meu, faraú, um favor que eu preciso. Quando eu te sentir todos os dias. E olhar pra tua luz pra não me perder. Oh, meu Senhor, tu és a minha vida. Eu preciso. Deus da minha vida. Fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Joga a mão pro céu e vem. Lá-lá-lá-lá. Lá-lá-lá-lá-lá. Vamos dançar. Vamos dançar, vem. Lá-lá-lá-lá. Dançando, 간o. Mexendo o porfinho, mexendo o porfinho. Vamos, vamos, vamos Deus Meu Chame ele de pai Pai Meu Amor Meu Ração Deus Meu Oh Ah Meu Farol O farol que eu Preciso Como eu preciso Só Eu preciso te sentir todos os dias E olhar pra tua luz pra não me perder Meu senhor, tu és a minha vida Só do chão, só do chão, vai, 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 vai Quebra a minha vida Que tá comigo Só a sua casa Já mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Faz Que eu preciso Sem dor Quebra tudo João, vem, vem Oh Mais de palmas ali em cima João, João, João Todo mundo Todo mundo Sai do chão Aqui Sai no chão Sai no chão Sai no chão Sai no chão Dinheiro 1983 Sim Deus Deus Quero E aí